Miss Benguela 2014 Gala de eleição da mulher mais bela de Benguela Dia 4 de Outubro no Jango do Hotel Resting Uma noite com muito glamour Com o autor da música Botão de Rosa, Seth E ainda a Chobar e a Nusa e muitos outros Patrocinador oficial, Grupo Tinto Conte e Filho Para mais informações, 923-44-64-99 Ou 913-12-49-49 E ainda a Chobar e a Nusa e Filho